O plenário aprovou nesta quarta-feira urgências para a votação de três projetos relacionados às eleições O que autoriza a volta da propaganda partidária em rádio e TV O que determina percentual mínimo de mulheres eleitas no legislativo E o que define critérios para o uso de sobras eleitorais Essas matérias que já foram aprovadas pelos senadores Precisam ser votadas na Câmara antes da conclusão do Código Eleitoral Que assim poderá ter incluídos os novos dispositivos antes de seguir para o Senado Os três projetos foram incluídos na pauta desta quinta-feira Pela questão cronológica e até para que esse código tenha mais tranquilidade Quando vier a entrar em vigor O ideal é que esta casa vote antes os três projetos infraconstitucionais que vieram do Senado Que é aquilo que a oposição quer E em seguida entraremos no código Nós precisamos dar mais liberdade de fato Aos partidos políticos e aos candidatos também De poder eventualmente adquirir espaços publicitários Na televisão, no rádio, como acontece em muitos outros países A propaganda eleitoral gratuita, na verdade, de gratuita não tem nada Ela é uma propaganda que acaba sendo paga pelo cidadão brasileiro Ao significar renúncias fiscais aos meios em que as propagandas são veiculadas Não é possível pensar em política afirmativa pensando apenas nas câmaras municipais Hoje nós temos 30% de cotas para candidaturas de mulheres Com financiamento de 30% É insuficiente, mas foi isso que levou a ampliação de mulheres nos espaços institucionais Agora, esta proposta que está aqui avança para cadeiras efetivas Nossa luta histórica Prever que um partido que não alcance o quociente eleitoral Possa disputar as vagas remanescentes O que é que é isso? É você aproveitar mais votos É aproveitar quase todos os votos É, portanto, uma forma de valorizar o eleitor É uma medida democrática A participação do presidente da república em manifestações convocadas para o 7 de setembro Polarizou os debates do plenário Ontem tivemos uma demonstração inequívoca de solidariedade, apoio As bandeiras defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro Milhões e milhões de brasileiros foram às ruas Com suas famílias, pacificamente, para demonstrar apoio ao nosso presidente Nas suas teses, nos valores da família, contra o ativismo político do judiciário Que foi, na verdade, o principal tema dessa mobilização O presidente disse que ele não respeitaria as decisões do Supremo Tribunal Federal Pois essa é uma afronta à Constituição E, portanto, esta casa não pode ficar calada Se esta casa que está sendo agredida Se a democracia que está sendo ameaçada Se o Supremo Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal Estão anunciados que o presidente desrespeitará a decisão constitucional Esta casa tem que se posicionar Como é bom nós estarmos do lado daqueles que defendem pátria Defende a família Defende a liberdade O momento ontem foi diferenciado Milhões e milhões de brasileiros às ruas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rondônia Rondônia também Deu a sua amostra Que está ao lado do presidente Bolsonaro Está ao lado do Brasil Está ao lado das famílias brasileiras Parabéns, Rondônia Pelo que mostrou nas ruas Pelo povo de quase todos os municípios de Rondônia Ontem foi um dia muito triste para o Brasil E aqui, senhor presidente Diante da nossa casa Aqui na frente Ali O presidente da república Cometeu mais uma vez Crimes de responsabilidade O dia de ontem Representa um novo capítulo No ataque à democracia Na preparação do golpe E nós não podemos nos calar diante disso Ou fingir que não entendemos Não há mais ambiente para isso É preciso uma resposta dura Dos poderes constituídos Porque antes Alegria E nós performamos E nós vamos Alegria E nós vamos Alegria 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 Obrigado.